Música Nós fomos conhecer de perto uma família que há vários anos realiza a festa do dia das crianças em um bairro carente de Tupã. A reportagem é de Tiago Petenucci e Dernival Manfio e as imagens de Gisele Maçoca. O ideal de ajudar ao próximo motivou uma família a fazer a diferença na vida de centenas de crianças moradoras da zona leste da cidade. Há 12 anos a festa das crianças como é conhecida acontece no mês de outubro. Um dia especial com direito a brinquedos e muitos doces. Tudo montado na rua João Capioto. Nós começamos na época, na verdade, nós tiramos dinheiro do bolso para fazer, eram 50 crianças mais ou menos, não tinha divulgação que tem hoje. Hoje, graças a Deus, a população de Tupã tem nos ajudado bastante. Quando alguém vê aquele pedágio, aquelas senhoras ali na Caingãs, com a Tamojo. Hoje mesmo uma moça me perguntou que achava, é verdade? Eu disse, não, é verdade. Isso acontece mesmo, né? A gente não tem fins lucrativos, a gente não ganha dinheiro com isso. O propósito da gente é fazer uma criança feliz. E a gente tem mais que agradecer a população de Tupã, aquelas pessoas que nos ajudam. Seja financeiramente, seja, um exemplo, refrigerante, é farinha de trigo, é açúcar. É muita coisa para fazer bolo, é pão, é cachorro quente, é pipoca, é tudo que nos duam. Tudo é bem-vindo, né? E esse ano eu estava um pouco cansado, comentei com a minha esposa, vamos parar. Mas aí quando a gente vê que o pessoal está doando, o pessoal está nos ajudando, a gente não consegue. Eu acho que a gente só vai parar mesmo quando o papai lá de cima nos chamar. Vai ser impossível parar com essa festa, tá? Além da diversão, a festa das crianças também resgata brincadeiras que marcaram as gerações passadas. Enquanto muitas crianças estão aí perdidas no crime, nas drogas, hoje elas podem ter um dia aqui diferente. Aqui a gente vai brincar com brincadeiras típicas de lá atrás, como Passanel, Vivo ou Morto e várias outras. Então pra gente é muito melhor a criança estar aqui brincando do que a criança estar aí no mundo perdida. Então, assim, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente quer fazer. E se Deus nos permitir, dá saúde, a gente vai continuar por muitos e muitos anos. Assim como os meus filhos vão fazer, os meus netos vão fazer, é o que a gente tem em mente. Esse voluntário disse que a ajuda da população foi fundamental para que mais de duas mil sacolinhas fossem distribuídas. Ó, nós estamos na 12ª edição da festa e eu queria agradecer muito a todas as pessoas que contribuíram. Esse ano foi incrível, nós conseguimos fazer duas mil sacolinhas, surpresa. As crianças estão todas contentes, nós vemos cachorro quente, os bolos, refrigerante, pipoca. E é isso, a festa é para as crianças. A gente agradece muito a família do Márcio, a Elayne, o Sr. Luiz, todo mundo que está todos esses anos contribuindo para a festa. Representando a Câmara Municipal, o vereador Cabo e Pastor Castilho parabenizou o trabalho dos voluntários. Estamos aqui nessa festa maravilhosa pela 12ª vez, a qual e onde o Márcio, a sua família, todos os seus amigos promovem essa festa todo ano. E nós temos visto aqui que a cada ano que passa, Dernival, a cada ano que passa, ela se torna uma festa melhor. E este ano, ela está melhor do que o ano passado. Haja vista a quantidade enorme de crianças, de jovens, de adolescentes, pais também que trouxeram as suas crianças. É uma festa voltada para as crianças, há uma diversidade de brinquedos, de comes e bebes, pelo 12º ano. Parabenizar o Márcio, a sua família, os seus amigos, porque ninguém faz nada sozinho, Dernival, não é verdade? Ninguém faz nada sozinho. Eu sempre digo que juntos nós somos fortes. Extremamente importante ações de grupos, de famílias, de pessoas que se dedicam. Dia das Crianças, Natal, uma série de ações em prol do seu semelhante e principalmente quando é voltado para as nossas crianças. Ações do Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer feminino, prosseguem até o dia 31, final deste mês. As ações estão sendo realizadas agora na Zona Leste de Tupã. Acompanhe. Dando sequência à programação da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Tupã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quinta-feira, dia 25, atendimento às mulheres que pertencem à UBS do Jardim Unesp. Em Tupã, a campanha tem a marca Outubro Rosa, Apaixone-se, campanha em favor da vida. De Universo atenderá das 17h às 21h, com realização de exames preventivos e agendamento de mamografia. Também nesta quinta-feira, uma equipe da campanha realizará ações preventivas e um bate-papo com as mulheres durante o evento Quinta com Arte. Durante o evento Quinta com Arte, realizado na Praça da Bandeira, das 17h às 21h. A campanha enfatiza a importância da mulher conhecer seu próprio corpo e ficar atenta às alterações suspeitas, já que o câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres brasileiras. E ainda, por falta de orientação a cada 24 segundos, uma mulher é diagnosticada com câncer de mama. E quanto mais cedo se tem o diagnóstico, maior a probabilidade de cura. Parabéns às guerreiras, mulheres que, enfrentando essa doença de frente, levam essa mensagem positiva, mostram que é possível não apenas sobreviver com essa questão, mas principalmente lutar e eliminar essa doença e dar um exemplo de vida às outras pessoas. Parabéns a todos que, durante esse mês, desenvolvem as suas atividades de orientação à nossa população. O Pátio de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são operador de caixa, assistente administrativo, serviços gerais, cozinheira, encanador, torneiro mecânico, soldador, designer gráfico e farmacêutico. Muitas vagas oferecidas exigem experiência mínima. Para conferir as vagas, basta ir até o Pátio, na Avenida Tapuias, 907. O Pátio atende de segunda a sexta, das sete e meia até às onze e meia e das treze até às dezessete horas. O telefone do Pátio é o 3496 4038. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Estamos tendo uma semana aí com chuvas, garoas, queda um pouco nas temperaturas e muitas vezes trombas d'água fortes que caem na nossa cidade, muitas vezes de forma inesperada. Rosângela Lopes tem todas as informações. Olá Rogério, teremos um dia quente e úmido nesta quinta-feira, com formação de nuvens carregadas, chegando a 32 milímetros. Segundo o clima, tempo o dia será de chuva, então não vamos esquecer da sombrinha ou do guarda-chuva, viu Rogério? A temperatura segue amena, máxima de 26 graus e mínima de 19 graus. Em Marília, as instabilidades também vão atuar nesta quinta-feira. O sol até deve aparecer entre muitas nuvens, mas mesmo assim deve chover. A temperatura fica na casa de 23 graus a máxima e mínima de 16 graus. Em Presidente Prudente, as pancadas de chuva vão continuar frequentes. Temperatura máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. Amanhã eu volto, Rogério, com mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Rosângela, e até amanhã com mais informações sobre o tempo. E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Lembramos que a programação da TV Câmara você acompanha pelo canal 61.3, sinal digital e aberto para toda a cidade e algumas cidades da região. Na TV a cabo é no canal 10. E também pela internet. Você está na TV Câmara de Tupã, um canal a serviço da população. Lembrando a todos vocês que neste domingo, dia 28, nós estaremos mais uma vez transmitindo ao vivo a apuração das eleições no segundo turno. Os resultados em Tupã, na região, em todo o estado de São Paulo, para governador e também os resultados para presidente da República. Teremos ainda a presença de especialistas comentando o resultado das eleições. Qual o impacto dessas eleições na vida do cidadão tupãense. Então o seu encontro com a TV Câmara ao vivo é domingo, dia 28, a partir das 5 horas da tarde. Te espero. Até mais.